Fala galera da Elysium Guides, beleza? Eu sou o Gadozen Gamer, sejam bem-vindos de volta ao Let's Play de Mega Man! E vamos prosseguir aqui agora com a segunda fase do castelo do Dr. Wily, a fase infame das plataformas que escorregam e outros afins mais chatos que a gente vai estar vendo nesse começo de fase aqui. Primeiro de tudo, esses helicópterinhos. Então, assim que você pular de uma plataforma pra outra, você já pula atirando, pra você não ser atingido por nenhum desses helicópterinhos chatos. E é isso aí. Se você estiver precisando daquela vida, vai lá embaixo e pega, mas pega pulando, tá? Vai pulando pela plataforma, pra assim você não deslizar em direção ao buraco, né? Porque deslizar em direção a um buraco nunca é bom. Quer dizer, depende da circunstância. Mas enfim, nós estamos aqui pra discutir coisas maliciosas. Estamos aqui para passar da bendita fase. Ok, deixa eu pegar aqui a Magnetic Beam. Assim eu pulo e já posso estar recarregando um pouco dela. E agora vamos equipar a Plasma Gun e vamos cair de frente pra esquerda. Porque assim a gente já começa enfrentando o Cut Me logo de cara. Qual o segredo pra enfrentar o Cut Me? Não fica perto dele e apenas atire com a arma primária, né? A Plasma Gun. E eu não consegui pular do último golpe. Legal o jogo. Parabéns. O seu método de travamento logo após a derrota do boss me ajuda muito. Mas enfim, vamos lá. Vamos seguir em frente. Agora nós temos essa parte com esses irrigadores aí. Vamos pular e vamos vir bem pra essa ponta. Assim a gente consegue já pegar essa vida aqui. Ok. Cuidado com a plataforma que desliza. Vamos seguir em frente. Tomando cuidado, obviamente. E ok. Atirando aqui, a gente elimina esse segundo irrigador e já era. Ok. Agora a gente pula pra esse outro lado e a gente recarrega assim a arma da Leckman que a gente gastou. Subseguindo, a gente vai precisar agora da arma do Cut Me. E agora vamos cair de frente pra esquerda mais uma vez. Pois enfrentaremos o Leckman. Beleza? Tomem cuidado, não fiquem perto dele. E eu acabei tomando danos excessivos. Espero que isso não me morda na bunda. Eu vou agora ir pra Plasma Gun mesmo. Vamos cair aqui. E agora nós teremos a parte das minas. Então vamos tomar cuidado. Esperar o timing certo. E agora a gente avança e se esconde bem aqui. Ok. Tomem cuidado porque tanto na subida da mina, tanto quanto na explosão dela, você pode ser atingido. Então fiquem atentos aí quanto a isso. Eu acabei sendo atingido, né? Beleza. Beleza. Bacana. Vamos esperar aqui pra gente não ser atingido por nada. E é isso aí, meu povo. Vamos precisar mais uma vez da arma do Leckman. Eu espero chegar no checkpoint sem morrer. Ok. Vamos ter aqueles olhos infames. Eu vou tentar, primeiro de tudo, equipar a Plasma Gun. Descer aqui e matar esse primeiro olho. Se você quiser a vida extra, basta você usar a Magnetic Beam. Só vir aqui. Usa uma. Uma, usa duas. E beleza. Você conseguiu a vida extra. E agora pra voltar, só usar a Magnetic Beam mais uma vez. Ok? E é assim que você consegue aquela vida extra. Está chovendo aqui em Fortaleza freneticamente, meu povo. Vocês não estão ligados no quão frenético está isso aqui, velho. Vamos tomar cuidado agora. Teremos mais olhos. Como vocês podem ver aqui. Vamos esperar o momento certo. E assim a gente derrota... Oh, vacilo. A gente derrota todos eles com um tiro só. Beleza. Nada de vida. Nem de nada. Isso é bom. Só que nem ferrando. E agora eu vou ter que esperar o timing certo, né? Vamos lá. Aê, boa. Acabei, é... Não conseguindo vidas. Nem nada do tipo. Ai, caramba. Vamos atirar pra cima. E ok. Dois regeneradores de vida pequenos. Melhor do que nada. Aqui nós vamos ter... Mais uma plataforma. Eu poderia arriscar... Só pegar um negócio da Magnetic Beam. Eu vou arriscar, vai. Pra poder recarregar a Magnetic Beam. Porque ela vai ser importante no fim das contas. Poderia recarregar da arma do Elecman também. Ela seria útil pra próxima parte. Mas não tem problema. Vamos assim mesmo. Vamos atirar rapidamente aqui nos olhos. E ok. Vamos tentar não ser dirigida aí pelo irrigador. Ok. Conseguimos mais um recarregador de vida. E eu provavelmente nessa parte vou morrer. Mas eu espero que não. Eu vou equipar agora a arma do... E você pode fazer essa próxima parte com a arma do Fireman ou com a do Elecman. Eu vou fazer com a arma do Elecman mesmo. Tá certo, galera? Pra poder economizar a arma do Fireman para um futuro não muito distante. Ok. Estamos nessa área aqui. E agora vamos enfrentar a máquina de clonagem do Dr. Wily. Ela vai clonar aí o Mega Man, como vocês podem ver. E agora vamos sapecar a arma do Elecman neste clone maldito. Vamos tacar aí. Se você taca logo a arma do Elecman nele... Ele vai ficar pulando e ele não vai conseguir acertar você. Infelizmente, eu não tive vida suficiente para poder estar lidando com ele. Mas tudo bem. Deixa eu correr pra essa porcaria desse irrigador não me pegar. E beleza. Pelo visto, com a arma do Elecman não deu muito certo. Eu vou usar mesmo a arma do Fireman aqui nessa parte pra poder garantir. Agora que eu tô de vida cheia, o melhor que eu tenho a fazer é usar a arma do Fireman e não brincar com o clone. Né? Então vamos lá. Vamos disparar com a arma do Fireman freneticamente na direção do clone. E a tendência é que ele pule. E não consiga nos acertar, beleza? É assim que a gente vai proceder nessa batalha. Opa, que porcaria, hein? Ai meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá, Mega Man. Você consegue, cara. Ai meu Deus, acabou a arma do Fireman. Vamos de arma do Elecman então. Aê! Conseguimos! Show de pelota! Não tivemos muito trabalho e perdemos apenas uma vida extra. Apesar de que vai ser agora um pouco complicado, já que eu tô sem arma do Fireman. Eu ia precisar desta arma. Mas eu acho que dá pra desenrolar recarregadores de armadura nesta próxima fase sem grandes problemas. Beleza, galera? Aqui nesse começo já vai ter esses olhos aqui. Mas eu não vou nem chegar a enfrentar eles não, beleza? Eu vou deixar isso pro próximo episódio, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, galera. Essa foi a segunda fase do Dr. Wily. Enfrentamos aí dois bosses aí, dois Robot Meters e a máquina de clone. Então, é isso aí. Fechamos aí a segunda parte da fortaleza do castelo do Dr. Wily. Ok? Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Gadosense despede. Um abraço a todos. E até a próxima. Valeu! No próximo vídeo, nós vamos para as últimas partes aí da fortaleza do Wily. Ok? Valeu! Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!